Música Olá amigos e clientes, estou aqui no loteamento Vivo Show, para você que pretende construir seu imóvel, uma excelente opção, para você que procura construir, temos a opção Terreno e Construção, onde você pode escolher a planta, o lote e todo o material de acabamento. Música 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 Entre em contato com os números abaixo e saiba mais, Construtor União, você sonha, nós realizamos. Música